Fala galerinha do canal, beleza? Tô aqui de volta pra mais um vídeo, um vídeo de 5 dicas pra você manter suas criptos segura Segura, segurança é a palavra desse vídeo, beleza? Ou formas de você mantê-la segura, ou como mantê-la segura Vocês vão ver aqui no vídeo de hoje, 5 dicas, 5 passos que vocês devem seguir a risca Beleza pessoal? Seguir a risca Os 5, né? 4, nem 3, nem 2, são todos Tem que seguir, beleza? Primeiro deles, site Galerinha, tem certeza que é esse site mesmo que você quer acessar? Tem certeza que esse site que você tá acessando é o site da sua corretora, da sua DEX? Tá correto? É isso aí mesmo, tem certeza? Pô, não tenho certeza Então não acessa, não clica Receber o link e e-mail Esse e-mail que tá te mandando, esse link, é o e-mail da empresa? O nome tá certinho, o domínio tá certinho Não tem nenhuma letrinha a mais ou letra a menos Muito esperto com isso, pessoal Porque clicou no link errado? Meu filho, você pode ser hackeado facilmente Pode ter ali um keylog e vai baixar as informações que você digitar Então, atenção Sem afobação, pessoal Sem afobação não é correria Mexer com cripto É mexer com as suas finanças É mexer com o seu dinheiro Você não fica aí falando suas finanças aí pra todo mundo Passando senha de banco em qualquer lugar São coisas importantes, cruciais Então tem que manter sigilo e segurança E com calma, beleza? Não precisa ser afobação Chegou o e-mail, verifica Esse e-mail aqui tá correto? Show, tá correto O link, ah não, beleza Vou acessar Essa empresa eu conheço O domínio tá certo, seguro Beleza Aí você acessa Tranquilo? Sem afobação, tá pessoal? Tem muita gente aí que chegou o e-mail O link no e-mail já sai clicando E tudo mais Pesquisa a Dex no Google mesmo O primeiro link aparece e vai Calma galera, calma Primeira dica Site Verifica o site Show Segunda dica Senha forte Galera Senha forte Essa senha aqui contém Letra maiúscula Letra minúscula Número Símbolo Tá bom? E de preferência Tudo bem embaralhadinho Não coloca data de aniversário Mês e ano de aniversário Mês e ano de data especial De data de nascimento Não faça isso, pessoal Beleza? Senha forte É a segunda dica E é crucial também Beleza? Senha forte Não repita a senha Pra tudo que você acessa A minha senha do Face É a mesma do Insta Que é a mesma do e-mail Que é a mesma da corretora Que é a mesma Galera, não 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 faça isso Ah, mas aí eu vou me perder Cria um padrão Cria um padrão Mas Um padrão que você consiga codificar Exemplo Vou dar um exemplo aqui A minha senha padrão é Bruno Tá bom? Aí beleza Tem lá Bruno Aí eu vou colocar O B vai ser maiúsculo O R vai ser minúsculo O U vai ser um número Ao invés do U Eu vou colocar um número zero O N vai ser N minúsculo E o O vai ser Um hashtag Beleza? Isso aqui é a minha senha padrão Pá Pra acessar o Facebook Pô, sempre que eu acessar o Facebook Eu sei que a primeira letra do Facebook É F Então vai ser F Arroba Essa é a minha senha padrão Pum Beleza E como é que eu vou finalizar ela? E aí você cria um outro código Ah, Facebook É... Pô, eu utilizo pra empresa Você coloca um código Que você vai associar com a empresa Ah não Eu utilizo pra rede social Ah, beleza Então eu vou criar uma codificação Pra rede social E aí Esse padrão de senha Você vai replicar pra tudo que você utiliza Então sempre vai ter uma senha padrão No meio Uma senha inicial Que você sempre vai identificar E uma senha final Um código final Onde você vai conseguir Criar um padrão E vai diferenciar Beleza? Eu faço dessa forma Muita gente segue também Esse padrão E é super eficiente Próxima coisa É um item Que eles sempre indicam E a maioria das pessoas Tem preguiça Verificação de duas etapas Galera Verificação de duas etapas Salva a sua vida Às vezes Tá bom? O que é verificação de duas etapas? É Às vezes um SMS Ou uma confirmação no e-mail Ou até mesmo Uma geração de senha Naqueles aplicativos de token Beleza? Isso às vezes salva a sua vida Vamos supor que o seu e-mail Foi hackeado Ah, beleza Mas pra acessar Tem que mandar um código no celular Aí manda o código no celular Mas o celular tá com você A pessoa não consegue acessar Entende? Quanto mais níveis Você colocar de segurança Melhor E a verificação de duas etapas Salva muito Tá pessoal? Inclusive as DEX Estão pra colocar isso como obrigatório Tá? Por enquanto ainda não é É opcional Mas se tem essa opção Pessoal Já coloca Confirmação por SMS Confirmação por código de e-mail Configuração por gerador de código Aquele Google Authenticator É muito bom Então sim Se tem opção Já habilita Eu mesmo quando utilizo a Binance Pra fazer qualquer operação Recebo o código no telefone Recebo o código no e-mail Digita Aí gera o código no Google Authenticator É a maior trabalheira Mas é segurança Beleza? É crucial Segurança em primeiro lugar Quarta dica É bem simples até essa dica Bem tranquilo Mas Tem gente que não Presta muita atenção nisso Apps atualizados Beleza? Galera Vamos lá Eu conheço pessoas que tem Rico Clear Modal Aí tem a Binance Aí tem a Coinbase Aí tem link na Kucoin Na CoinMarketCap Na Huobi E aí tudo no celular Cara Tem um monte de aplicativo aí Beleza? E aí se você não atualiza algum Você pode talvez Tá perdendo Um nível de segurança ali Uma atualização que tá acontecendo Ou algo que a corretora já viu Que é um Um malware Que tá gerando aí Que tá viralizando E eles já tem uma atualização rápida Pra aquilo E você não tá sabendo Beleza? Então assim Sempre manter Aplicativos atualizados Galera Ah Bruno Pô Quem é que fica acessando a Play Store E fica verificando se o aplicativo tá atualizado? Galera Tem como você deixar isso automático Você acessa a sua Play Store Ou Apple Store E você coloca lá pra atualizar Sempre que tiver atualização E pronto Acabou Você não vai ter mais trabalho com isso Mas é importante Pode ser De todos os itens aqui Que que eu falei O mais É difícil De gerar alguma coisa Pode ser Mas é importante Tá bom pessoal? Isso vale Pra também Sistema que você fica usando Esse Windows piratão Que você tá utilizando aí Tá te protegendo Tanto assim? Não tá Esse Sistema É Você baixa Aí vamos lá Aí você baixa Aqueles É aplicativos Pra Ter acesso Ao Office A gerar ali O que que você vai ter hoje Ah não vou pagar Essa licença aqui não Vou usar um piratão aqui Ah vou baixar ali Um programinha Que gera uma licença Às vezes Essa economia que você tá tendo hoje E agora eu vou ser bem sincero pra você Pode gerar um custo Um prejuízo Lá na frente Muito alto Muito maior do que Uma licença aí Que você vai utilizar Beleza? Então assim Fica a seu critério Não tô falando aqui Que você tem que comprar Tudo original certinho Aí é com você Beleza? Cada um Sabe onde cala perto Mas Se você estiver fazendo isso Você vai tá dando chance Pra ser hackeado Beleza? Seguindo Pra quinta dica E pra fechar aqui Com chave de ouro Galera Guardar Suas cripto Em wallet Galera Vamos lá Vocês já viram notícias? Se vocês são novos Aqui no canal Ou se vocês são novos No mundo das cripto Talvez vocês não saibam Mas Várias corretoras Várias exchanges Já foram invadidas É quase que normal Ah A corretora tal Perdeu milhões A corretora tal Perdeu não sei o que Ah Vazou dados Pessoais Dos usuários Da corretora tal Da exchange tal Da dex tal Padrão E aí Vamos lá Se Existe esse nível De invasão Que ocorre Não é tão comum Mas ocorre É seguro Deixar nas exchanges É seguro Deixar As suas cripto lá Lógico que não Onde é mais seguro Onde é mais seguro Você deixar E eu já falei Aqui no canal Várias vezes Nas wallets Seja uma cool wallet Que é uma wallet Com endereço eletrônico No seu computador Online Tá Ou seja Numa hot wallet Que é aqueles pendrives Os HDs Que você compra Para deixar Claro É muito mais caro Você deixar No meio físico É o mais seguro De todos hoje Tudo bem O mais seguro O local mais seguro Que tem É uma wallet física Mas é caro Para ter isso Então assim Às vezes você fala Para mim Pô Bruno Mas sei lá Eu tenho 500 reais investido Uma wallet Às vezes é até mais caro Do que o valor Que você tem investido Você vai Vai comprar Não vai Não vai valer a pena Mas conforme Seu dinheiro for crescendo Conforme Você for adquirindo Mais patrimônio Você saiba Já agora A wallet É o local mais seguro Para se ter Então conforme Você for enriquecendo For ganhando dinheiro For investindo em cripto Saiba disso Tudo bem Hoje o legal Ah pô Investi 100 reais Está ali na DEX Está ali na corretora Está na exchange 100 reais Ah legal Tudo bem 100 reais Ah 200 Já estou transferindo Aqui para o Metamask Da vida Uma outra wallet Beleza Já aumentou O nível de segurança Ah sei lá Quantos mil Investido em cripto Já é a hora De você ter Uma wallet física Tudo bem 5 dicas Que tem que seguir A risca Tá pessoal Não tem essa Ah vou seguir Só uma ou outra Eu sigo Essas 5 Tirando a parte Da Wallet Física Eu não tenho Ainda Uma wallet Física Entende Mas mais para frente É um projeto Ter sim Uma wallet Física Investimento Também Em segurança Beleza Pessoal 5 dicas Para vocês Lávra Sistema 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 Original De preferência Segue o padrão E segue as dicas Site Verifica Tá certo Tá ok Favorita Galera Favorita o site Que você já acessou Que você já tem segurança Que sabe que é o certo Favorita ele Você só acessa por ali Fim de papo Não tem como errar Senha forte Verificação de duas etapas Apps atualizados E guardar sua wallet Guardar suas criptos Nas wallets De preferência física Mas enquanto não dá Para colocar nas físicas Coloca na Metamask True Wallet Que é de graça Online E é bem mais seguro Do que As próprias decks Beleza galerinha Valeu Até a próxima E Tchau Obrigado